Vai, vai, vai com a foto, vai! Que delícia! Vai! Olha, confundiu! Não, confundiu! Olha aí, o rodão merece na moto! Cadê? Caramba! Cadê? Cadê? Fique em pé aqui, já tenta... Porra, eu não perdi aquele vídeo que a gente fez aquela vez ali? Lá em casa? Ah! Eu perdi aquele vídeo, velho!